Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que foram dias de operações aí? O índice hoje deu um pega malandro, né? Mas a gente estava preparado, se você assistiu a análise ontem que a gente fez o mini índice, você conseguiu encontrar boas oportunidades aí de entrar no seu trade. A gente tinha uma expectativa de poder estar testando o topo do canal, mas ele acabou caindo praticamente hoje o dia inteiro. E aí vamos ver o que que, nessa análise de fechamento aqui, hoje dia 27 de outubro de 2020, vamos ver o que que o mini índice vai contar para a gente, quais as possibilidades de movimentação para amanhã, para a gente poder entrar na nossa operação, de acordo com a nossa estratégia. Volto a dizer para vocês, essa análise que a gente faz aqui, esse balanceamento da estrutura do mercado aqui, para a gente poder entrar com as nossas operações no outro dia, são probabilidades, né? Que ele pode estar fazendo aí e que a gente vem tendo uma boa assertividade aí no decorrer do tempo, obviamente, que se eu soubesse exatamente o que que o mercado vai fazer, né? Eu simplesmente venderia tudo que eu tenho e colocaria e fazia um trade histórico, simples, né? Só que aí não é isso que acontece. Ninguém tem uma bola de cristal para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas hoje o dia até que foi tranquilo, assim, para operações de acordo com a movimentação do preço. Pena que eu estou em viagem, não estou na minha cidade e aqui estou com um problema seríssimo de internet e, assim, estou evitando poder entrar para não ficar sem conexão, ficar com a ordem presa, né? Estou fazendo umas operações aí com um contrato, já colocando a minha entrada, o meu stop, o meu alvo, né? E eu venho acompanhando. Hoje eu perdi uma conexão umas três, quatro vezes, então eu acabo ficando receoso aí. Mas vamos ver o que o mini índice vai querer dizer para a gente amanhã, tá? Mas se você está chegando no canal agora, se inscreve no canal, se está gostando do vídeo, dá o like, tá? Deixa aí nos comentários aí sugestões de novos vídeos. Pretendo criar algumas playlists aí diferentes. A gente é um canal novo, tá? O intuito desse canal é ajudar os amigos aí que querem realmente operar no mercado, que leva o mercado a sério, né? Isso aqui não é um caixa eletrônico que você chega, simplesmente está sumindo, você vai comprar, está descendo, você vai vender. Não! Existe toda uma estratégia por trás, existe um respeito pelo ativo e pelo mercado financeiro que você precisa ter. E principalmente pelo seu patrimônio, que é isso que está em jogo. Beleza? Beleza? Não se esquece, gostou do vídeo, dá o like, vamos ajudar a divulgar esse canal, vamos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Conto com vocês. Bom, pessoal, eu estou aqui no gráfico do mini índice, gráfico diário, né? Ontem a gente tinha uma expectativa dele testar aqui essa máxima do canal aqui, no 103.307, e simplesmente ele fez isso. Mas, mas, se você está acompanhando aí as análises, lembra que ontem eu marquei essa máxima e essa mínima? E lembra que eu havia dito que ele ia abrir um gap de alta e ele não conseguiu romper essa máxima aqui? E eu tinha essa máxima marcada do dia anterior, de ontem. Eu tinha marcado essa mínima, ele não conseguiu romper a máxima e ele caiu simplesmente, direto. Uma coisa que eu não tinha me atentado ontem, que era o quê? E a gente tinha um fundo, agora a gente tem um topo. Então, imediatamente, o que a gente precisa fazer? Eu preciso, pelo menos, traçar uma Fibonacci aqui, para entender o que o preço está fazendo. Então, se ele estiver fazendo, ele está em uma estrutura de alta, ok? Natural essa retração aqui, ele precisa respirar para, de repente, retomar em uma tendência de alta, no pullback. E a região de 50% aqui, essa região aqui, deixa eu marcar aqui. Região do 98.132, uma possibilidade, né? Essa região aqui do 97, uma possibilidade. Região de 50% e região de 61.8% de Fibonacci. No dia que vocês aprenderem a traçar uma Fibonacci de forma adequada, vocês vão ver que, realmente, ela é uma ferramenta que tem o seu valor dentro do mercado financeiro. Principalmente você que faz operação, análise técnica, né? Usa price action, é obrigação, tá? Você tem que saber traçar a Fibonacci. Muitas vezes, a gente traça a Fibonacci num ponto que não está adequado. A gente monta uma Fibonacci, ah, deveria ser um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas você precisa entender esse conceito de como é que funciona a Fibonacci para você operar o seu gráfico. E todas as movimentações, onda 1, onda 2, onda 3, ou A, B, C, elas são baseadas na Fibonacci. Por quê? A gente procura uma expansão, uma retração, uma expansão de 100%, tá? E uma retração de 50 a 61.8, tá? Para ele fazer uma nova expansão de 100%. E aí, por exemplo, quando a gente tem essa estrutura aqui, ele tem um pivô de alta, ok? E na hora que ele rompe esse pivô aqui, ele vai dar continuidade à tendência, que é a expansão de 100% dessa perna 1. Então, 1, 2, 3. Aí, o que ele faz? Retração. Região de quê? 50 a 61.8 Fibonacci. Então, toda a expansão tem uma retração 50 ou 60, tá? Para ele criar força para dar continuidade. Aí, a gente chama de pullback. Mas, quando ele não tem força para fazer esse tipo de movimentação aqui, e ele para, e aí ele retoma e inverte a tendência, isso aqui é topo duplo, tá? E aí, na hora que ele começa a fazer a inversão de tendência. Mas isso é, dá para estudar dois pontos. Primeiro, fractal, né? Se você não conhece fractais, você precisa procurar saber a respeito disso. E você entender o básico, pelo menos, de a onda de Hélio. Para nós, nem é tão interessante assim as ondas de Hélio. Por quê? Porque a gente faz day trade. Eu não faço swing trade, ok? Não faço position. Mas é interessante você agregar isso ao seu currículo, né? Como trader. Porque, muitas vezes, o preço está tendo aquela ação naquele momento. Então, muitas vezes, para mim, não interessa. Se ele está na onda 1, onda 2, onda 3. Não, não interessa. De acordo com a estratégia, eu vou entender. Onde está meu stop, minha entrada e meu alvo. É assim que funciona, ok? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Se ele não testou, se a gente tem essa região aqui. Então, assim, seria interessante até já deixar marcadas essas regiões aqui, ó. Tá? Com possibilidades. Que ele pode vir, sim, amanhã, dar continuidade nessa tendência aqui. E se ele perder essa região aqui, ele vem aqui. Tá? Isso no gráfico diário. E aí, o que a gente pode fazer para nos auxiliar para ter as nossas... Graficamente, né? Olha, olhando para a tela, você pode pegar o seguinte. A gente tem esse canal aqui, né? A gente pega, clica no canal. Como ele rompeu o canal, eu vou dar um... Ctrl Z e vou copiar e colar o canal. E vou trazer... Fazer a duplicação do canal. Ok? Então, nada mais, nada menos que realmente confirma a nossa região aqui do 50, ó. Que vai dar o fundo do canal ampliado. Tá? Que ele pode vir aqui, fazer esse movimento. Ou... É assim. Então, se ele está na tendência de alta, ele precisa, sim, de fato, respirar. Eu não tinha tentado ontem, porque ele não tinha topo. Ele já tinha fundo. Então, ele já... Provavelmente, ele já tinha feito topo, né? E aí, aconteceu esse tipo de movimentação. Mas, é... Gente, toda vez que quando acontece esse tipo de coisa, isso só vai enriquecendo o quê? O seu feeling. Você precisa ter feeling. Você olha para o gráfico. Eu acho muito engraçado que algumas pessoas... Falam assim, ah, você acha que vai subir? Meu, eu não acho nada. É o gráfico que tem que me dizer se ele vai subir ou se ele vai descer. Baseado nas ferramentas que a gente utiliza, no conhecimento de price action que a gente tem, durante o pregão, eu vou entendendo a movimentação do preço, as possibilidades que ele pode... de movimentação que ele pode fazer. Só que é o mercado que manda. Entendeu? Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Atrelado a isso, ao nosso conhecimento, a gente vai tentar operar acompanhando a vontade do mercado. Ok? Então, eu já dupliquei isso aqui no diário. Então, eu tenho a ampliação do canal. Eu dobrei o canal aqui para baixo, já que ele está descendo. E ele está no movimento de retração, ele teve uma alta, né? Então, provavelmente, ele pode vir aqui nessas regiões antes de fazer a retomada de alta. Se é que ele vai retomar. Porque se ele perder região de fibonacci, tá? Aí ele inverte a tendência. E aí a gente vem parar aqui nessa região aqui. Aí eu acho que vai ficar bem complicado. Eu acho que não vão deixar, não. Mas ele está fazendo uma retração que é natural, tá? Não ia subir infinitamente. Ele tinha que respirar em um determinado momento. E resolveu, hoje, fazer uma vela gigantesca. E o que eu acho mais interessante é que se você acompanha, né, essas informações, eu tracei essa máxima e eu tracei a mínima do dia anterior, tá? Ele não conseguiu romper aqui. Ok? Então, eu vou procurar por quê? Por venda. Ok? E eu tenho a mínima do dia anterior. Estava aqui. Daqui de cima, daqui de cima, olha só. Daqui de cima. Daqui de cima, até a mínima do interior, deu 1.700 pontos, gente. São 1.700 pontos. Tá? Nesse universo de 1.700 pontos, se você faz o seu financeiro, você precisa entrar aqui e sair aqui? Não. Uma das coisas mais importantes que você precisa é ficar atento. A ganância, ela destrói o seu capital. Principalmente o seu lucro. Se você está no lucro, você não está satisfeito com o lucro, e você tenta entrar numa operação porque você acha que vai subir ou que vai descer, geralmente você devolve o lucro. Geralmente. Então, sim, tenha disciplina. Anote os seus trades. Qual foi o horário que você entrou? Por que você entrou? Aonde você colocou o seu stop? Qual foi o seu alvo? Qual foi o resultado disso? O que te levou a entrar no trade? E tudo isso você tem que anotar. Você vai criando estatística. E aí, daqui a um tempo, você vai poder mensurar essa estatística. Poxa, eu me dobei mais na parte da manhã do que na parte da tarde. Eu ganho mais dinheiro quando ele está subindo do que quando ele está descendo. Então, sim, são estatísticas que você vai criando. E vai melhorando o seu mindset, vai melhorando a sua performance. É basicamente isso. Vamos olhar aqui no nosso gráfico de 60 minutos. O que a gente tem? Então, assim, a gente tem a duplicação do canal no diário. A região de 50, 61.8 está aqui. Eu já vou deixar essa Fibonacci aqui já traçada. Para poder já me orientar aqui amanhã. Vou deixar até uma cor diferente aqui, mais forte. Para poder já visualizar. Olhando no gráfico de 10 minutos. Olha isso, pessoal. Aqui, ó. A máxima, né? A mínima do dia anterior. Aqui, tentou romper aqui. Não entrou. Não rompeu. Fez topo, já que a gente tinha um fundo. Meu, vendi. Pelo menos em 3 momentos aqui, ou 4 momentos, eu perdi conexão. Levei alguns stops. Por falta de conexão. Foi onde eu não decidi mais arriscar. Acho que é interessante no final do dia você terminar positivo. Hoje eu terminei com o valor de R$216. Está ótimo. Sempre operei com um contrato. Hoje, essa semana, né? Que eu estou tendo um problema de internet. Então, não vou pesar a mão se eu não tenho segurança. Teve só um trade aqui, que eu acho que eu fiz uma operação rápida aqui, com 5 contratos. Mas foi coisa rápida. Mas terminei o dia assim. Mas, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, que é muito interessante que vocês façam o dever de casa. Você precisa ter o dever de casa pronto. Que é o quê? Um price action. Um price action precisa estar na sua veia. Precisa estar. E você precisa entrar no mercado sem viés. Sem viés. Se ele vai sumir. Ah, eu acho que hoje é dia de compra. Não. Você vai olhar, comprar o gráfico, e o gráfico vai te dizer se é para você comprar ou se é para você vender. Não inventa a moda. Todo mundo que inventa a moda, o sócio está ali. Você sabe quem que é o sócio, né? É o stop loss. Que ele não é seu amigo, é seu sócio. Ele leva uma parte do seu capital. Mas é isso daí, pessoal. Eu tenho aqui, essas regiões aqui, de Fibonacci. Já está marcado aqui no meu gráfico. Vou esperar o gap. De repente, ele pode fazer esse movimento aqui. Ele pode abrir ou num gap de alta. Se ele abrir num gap de baixa, ele vai dar uma corrida aqui para fazer uma espécie de... Olha só. Ele vai fazer isso. Entenda isso. Um pullback para uma nova descida, de repente. para essas regiões aqui. Beleza? 98, 132, 97. Eu acho difícil chegar aqui, mas nada é impossível, né? O mercado faz o que quer. Então, análise rápida. A gente está preparado aqui já. Eu já estou preparado para amanhã. E é isso aí. Então, agora eu tenho aqui uma máxima. e aqui é a nova mínima. Um exemplo. Tá? Apesar de que já tenha as minhas marcações de máximo e mínimo, mas eu vou deixar aqui só para me orientar. Quanto mais orientação você tiver no seu gráfico, melhor. E o meu gráfico aqui, eu me entendo com ele. Tá? Não gosto de deixar muito aquele... aquelas cordas de violões, violão aqui, né? Mas, do jeito que ele está aqui, está adequado para o meu operacional. Beleza, meus amigos? Gente, um grande abraço para vocês, um bom descanso. E amanhã, vamos esperar o que o mercado vai fazer. Eu acredito que ele vai descer ainda para fazer região de Fibonacci. Já dobramos o canal, né? E aí, vamos esperar. Se ele estiver descendo a parte da manhã, vamos vender. Se de repente ele chegar na Fibonacci e começar a fazer pullback, eu vou subir com ele. Beleza? Gente, um grande abraço e bora para o game. Até mais. Tchau, tchau.